E aí, pessoal, bastidores do clipe do Dia das Mães! Bastidores na hora do almoço 2, que é a segunda vez que a gente tá almoçando. Lá estamos agora, nós estamos de saída para gravar umas partes do clipe, né filha? É. A gente já almoçou, só que a Valentina, ao invés de lanchar, ela quis almoçar de novo. Fala que eu pensava almoçando. Né, Valentina? Oi. Sim. A gente já tá almoçando o franguinho, né? O franguinho que a mamãe fez pra... O barofinha de cuscuz, né, Valentina? Ah, eu queria saber muito! Até que tu queria saber, Valentina, se o pessoal prefere carne ou frango. Coloca aqui. É, gente. Prefere o quê, Valentina? Carrinho. É? Eu amo frango. Mas eu amo frango também. Você não tá mamãe, né? É, tá tirando esse tomate. Ó, gente, ó, vocês também tiram a verdura da comida? É, coloca aí, você faz isso também. Tá vendo, gente? Não pode tirar. Pode ser. Tem que comer. Gente, estamos no bastidores. Vamos prender a mamãe, vai. É, gente, aqui, ó. A gente tá aqui na Prada, escolhendo o meu presente. Porque na paródia, vocês viram aí que ela só quer... Hum, é, vou ser agradável. É verdade, gente. Aí tá a dor dessas duas aqui. É, mas eu tenho muito... Eu já tenho preto, né? É, já tá muito preto, ó. A Valentina também gostou mais. Mas coloca aqui, eu também achei a ser mais bonita também. Ser marrom, assim. Ó. Vindo. A família que gostou, achei que foi esse. É, achei que vou levar essa. Essa, né? Vocês gostaram dessa ou dessa? Volta aí. Coloca aí. Me ajuda, gente. Eu gostei mais dessa. Também. Vamos continuar a gravação. Vamos. Gente, acabamos de comprar a tal bolsa da Prada que ela queria. Só quer uma bolsa da Prada. E agora a gente vai gravar a fase ali, né, filha? Na loja. Né? Agora vamos pro supermercado, Arlânia? Ela só quer uma bolsa da Prada. Ela só quer uma bolsa da Prada. Ela não quer isso não, ela fica bolada. Ela só quer uma bolsa da Prada. E quando chegar em casa eu vou mostrar pra vocês qual que eu escolhi. É, que ela tava bem decisa ainda, gente. Não é que dá pra gente pra vocês? Pois é. Então vamos. Gente, paradinha aqui nas gravações pra tomar o sorvetinho da Magandai, gente. A Magandai, que a gente ama. A gente pediu aquele, ó, doce de leite. É, que é um banana split, né? Isso. Não, que é um... Não é banana split, é um sundae. É um sundae. É um sundae, né? Um sundae. Muito gostoso. O que vai dando na boca? O que vai dando na boca, não? E depois daqui nós vamos para o supermercado. Vamos pro supermercado fazer o resto do clipe, né? Tá ficando muito legal, gente. Tá ficando legal. Vocês tem que ir lá assistir, hein? É verdade. Olha o da Arlânia, bem pequenininho. Pequenininho. Bem humildinho. Muito gostoso, gente. Essa aqui é minha. Ah, e essa é a tua, né? Então vamos. Mas é por causa que o papai e a mamãe vão comer juntos aí. Por isso que é o grande. É, a gente pediu pra nós dois. Esse aqui é muito grande, gente. Eu não vou comer isso aqui pro outro cara, eu acho. Tão gravando aqui a cena que a Arlânia corre atrás de mim, gente. Só que nós estamos deixando ela da rua ficar deserto. Eu copo na mão na mão. Copo na mão na mão. Olha, você tá doido. Parou aqui. Pesada. Vai. Vamos. Tá com a cabeça dele, porque ele não quer me dar a prada. Vamos, 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 vamos. Chegamos aqui pra gravar a segunda parte, né? Vai aparecer, ó. Vai aparecer. Lógico, amor. Aqui é o bastidores. Sim. Ah, não. E nós vamos gravar isso aqui para o café da manhã da mamãe. Vai comprar logo hoje, né? Olha a parte. Mas vai ser uma surpresa. Então vocês já estão sabendo. Mas vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa. Tira da mente a surpresa. Não tô vendo, gente. Já sei. Vai, Valentim, coloca aí. Vai, Valentim, coloca aí. Vai, Valentim, coloca aí. Vai ser uma coisa que você não vai ferir. Mas vai ficar me virar. Vamos gravar os dois. Então vamos lá gravar? Pronto, coloca aí. Ai, não. Vai caber, não. Vamos lá gravar. Ai, gente, olha aqui os outros bolos aqui, ó. Tem essas tortas aqui, todas assim. Toto linda. Olha o valor. O pessoal gosta de ver. 86 dólares. Não é 86 não, menino. É 6. Ai, não. É 6,98. Ó, tem outro diferente, ó. Tô brincando. Olha que linda. Se eu soubesse a cor da massa, se fosse branca. Vamos lá. Preferia, mas eu não sei se é branca. Ó, tem muito aqui também. Tem uns outros cupcake. Tem mais. Esse tipo, é. São muitos cupcakezinhos, ó. Olha que legal. E aqueles álcool coloridos. Vamos lá gravar, ó. Ai, tem flores. Tem flores. O que foi isso que dá as maniquídeas? Tem bonito. Então foi isso, gente. Estamos encerrando por aqui. o vídeo da compra e os bastidores do Dia das Mães, né? Então me segue lá no meu Instagram. E se inscreve aqui no canal pra não perder nem vídeo de vlog se vocês gostam desse tipo de vídeo. Tá bom? Beijos e tchau!